Boa tarde. Olá, Baretta, boa tarde. Nossa situação de receber aqui. Sim, Baretta, é sempre bom estar aqui. Boa tarde a todos. Olha, nós temos recebido muitas dúvidas. Continue mandando o zap do Baretta e a gente vai tirando a sua dúvida aqui, tá certo? Eu recebi uma que eu achei delicada, mas muita gente está nessa situação. Uma mãe teve seu filho com um pai e o pai depois desapareceu. Ela conta isso. Pronto, logo depois ela começou a se relacionar com outra pessoa e essa outra pessoa, depois de um certo tempo, resolveu reconhecer aquela filha como dele, só que não era e ele sabia disso. Pronto, o que aconteceu? O pai biológico apareceu, não tem interesse, mas ela quer que o pai biológico reconheça. Essa situação é delicada. Vou explicar por quê. Quando você reconhece uma situação desse tipo, tipo, a mãe coloca o pai que não é pai e vai lá e registra. Está errado, não pode ser crime. O que aquela pessoa podia fazer é pedir a guarda da criança, é adotar a criança, mas reconhecer a criança como filho quando ele sabe que não é pai. Não pode. Não pode, é crime, Baretta. Porque, às vezes, as pessoas convivem com aquela mulher, ela tem um filho de outra pessoa e ele registra o filho como você. Isso é crime, Baretta. O que ele pode fazer é a adoção daquela criança como filho dele. Então, ele tem que fazer um tipo de processo. É demorado o processo de adoção. Não, não, é e não é, mas é seguro. O interessante disso tudo é que depois a pessoa se complica. Agora, a mãe quer que o pai biológico reconheça. Quando a mãe faz isso, ela está se complicando. Porque se ela admitiu outra pessoa dizer que era do pai, ela vai responder pelo crime também. É melhor evitar. É melhor evitar, procure uma defensoria pública ou advogado para entrar, se for o caso, para adoção, já que aquele pai desapareceu. Rapaz, eu estou gostando de ter um anel aí. Que anel brilhante é esse? Rapaz, não é? A noiva é, rapaz. Baretta. Rapaz, ela está mostrando um anel aqui. Você viu hoje? É uma aliança, é isso? É uma aliança, Baretta. Então, você casou, é? Foi, Baretta. Você não me disse nada. Depois a gente conversa. Você, rapaz, ela está cantando sem graça. É mole, Baretta. Baretta me tirou do sério aqui. Emília, você não me disse nada, Emília. Você botou uma aliança na minha cara aqui, ó. O microfone e a aliança aqui, ó. Mas é que eu estou segurando o microfone. É, a mãe afliteu aqui no meu rosto. Valei, mi Jesus. Parabéns, viu? Obrigada, Baretta. Que Deus te dê muitos anos. Que esse amor fica a vida inteira. Baretta, obrigada, obrigada. Baretta, tinha uma dúvida que me pediram para tirar rápido. Depois dessa, pode falar. Pois é, você me tirou do sério. Então, Baretta, é rapidinho. É com relação ao auxílio emergencial. Esse auxílio emergencial tem muita gente com problema e não está recebendo. Não é isso? Porque está em análise, está em análise. Em análise, muitas vezes, é uma informação trocada que não foi dado baixa. Tem que dar baixa na informação. Exemplo, alguém participou de uma campanha eleitoral, não entrou, não recebe, não tem função e ele, às vezes, não recebe auxílio emergencial porque está com um suplente, mas não tem renda. E não tem renda. É só dar baixa lá no TRE ou em outro qualquer lugar e resolve a situação. É, Miriam, por isso que ultimamente eu tenho notado que você é muito feliz. Vixe. Baretta. Eu não sei o que é o amor. Não é não, rapaz. Eu não tenho que ser sempre risonha. Oh, meu Deus, não é não, Baretta. Que Deus se proteja, viu, meu filho. Ah, tá bom, Baretta, obrigada. É por isso que ela estava comprando, nem só, nem só, essas coisinhas. Não, mas... Almofadas. Não, dá certo. Tchau, Baretta, tchau, tchau. Não dá nada. Olha o que é o amor, hein.